Bom pessoal, hoje a gente vai fazer um serviço aqui, a gente vai limitar esse avanço centrífugo final. Então, antes da gente limitar isso aí, vamos falar um pouco sobre os distribuidores que foi feito aqui no Brasil. O primeiro deles aqui, o 1200, que é aquele BR-8, aquele carcaça de ferro fundido e tal, ele era o mesmo distribuidor que a Alemanha usava, que os Estados Unidos usava, que usava nos países de fora, o Fusca de fora também. Então, ele tinha, apesar da nossa gasolina, ele tinha um ser ruim naquela época, então no Brasil aqui ele tinha uma taxa de 6,6 para 1 e lá fora também, se não me engano, era essa a taxa. Aí, ele avançava máximo aqui, 18 graus, com 3.250 RPM. E isso, quando a gente regulava o ponto do carro com 10, ele dava 28 de máximo no centrífugo, né? E mais os 13 graus do vácuo aqui, né? Então, a gente tinha 28 com 13, dava 41. Vou confirmar aqui na calculadora. 28 mais 13, 41 graus de avanço máximo, né? Isso prevenia as batidas de pino do carro, aquela época mais derivada da gasolina ser ruim, né? Depois, a gente veio com o Fusca 1300, com o distribuidor tampa baixa, aquele que só tem o avanço a vácuo. Então, naquela época também se regulava o ponto inicial com 10, e ele tinha um avanço máximo de 27 graus. Com os 10, daria 37 graus. Isso, sem carga no motor, sem carga no motor. Quando a gente abria mais a borboleta do fiador que entrava com carga, esses 37, ele caía um pouco. Ele ia trabalhar por volta de 34 a 32 graus, e cairia mais nessa faixa aqui, ó. Que era pela depressão do coletor, então ele cairia mais nessa faixa aqui de 31 graus final com carga, né? Então, a gente teria aqui uma combinação aqui, entre o inicial e o final, de 37 graus no máximo. Depois veio o 1300 de 74, ele já tinha um avanço final aqui, ó. De 27, regulava em 10 também, então ele tinha 37 graus e meio de avanço final inteiro, mais os 10 de vácuo. Então, se você tivesse uma autoestrada em rotação aí, por volta de 3500 RPM, e tivesse só encostando o pé no acelerador, para manter a velocidade, ele estaria por volta de 47 a 48 graus aí, de avanço, né? E isso daí, na época, tem algumas revistas quatro rodas, que faziam os testes com o Sousa 1300, e eles sempre falavam que era comum aquele carro bater pino, que ele dar uma detonação, quando você precisava um pouco mais da carga do motor. Justamente pelo fato desse avanço ser alto. E, para aquela época, esse avanço ser alto, naquela rotação. E, lá fora, eles usavam, no máximo, 32 graus de avanço final. E, com a cápsula de avanço de 10, daria 42 graus final lá. Depois que tem aqui o avanço, que eu separei aqui, desse distribuidor que eu estou usando aqui, que é o distribuidor da Brasília, da Kombi, né? Esse distribuidor, ele avança 25 graus. Com os 10 também, que era regulado, daria 35 graus. E esses 35 graus, ele já diminuiu o avanço, porque a taxa desses carros já era alta. Era uma taxa de 7,2. A taxa da Brasília do 1600 era 7,2. Então, a regra, sim, aumentou a taxa. Conforme a taxa do carro vai aumentando, o avanço vai diminuindo. Porque, gente, um motor que ele tem uma câmera de combustão menor, que ele tem uma taxa alta, uma câmera de combustão menor, ele não precisa de muito avanço para mistura queimar. Porque aquela câmera, ela já trabalha um pouco mais quente do que um carro que não tem taxa. Então, ele vai proporcionar uma queima melhor. E também, em alta rotação, acima de 3.000 RPM, a pressão, independente da taxa, no caso do nosso Fusca aqui, é claro que um carro com uma taxa maior, ele vai criar uma pressão maior. Mas, em quase todos os carros, a partir de 3.000 RPM, no caso de Volkswagen Air, ele cria uma taxa grande na câmera de combustão. E também, nessa parte, a mistura do carburador vai estar rica. Então, ele não precisa de muito avanço final. Porque a própria mistura rica, câmara de combustão quente e pressão alta, vai facilitar a queima da gasolina. Então, não precisa de um adiantamento muito grande. Então, aqui, eu já desmontei aqui para facilitar. Eu tirei a mesa, eu tirei os parafusos aqui, tirei a mesa do distribuidor, tirei a cápsula de avanço, né? E aqui dentro, a gente tem os centrífugos aqui. Aqui dentro, a gente tem os centrífugos, né? Tem um lado que ele avança menos. E tem um lado aqui, ó, que ele avança mais. Tem um lado aqui que ele avança mais. A gente vai trabalhar do lado que ele avança mais. A ideia aqui é pegar esse batente aqui, ó, e voltar e forçar ele aqui, para ele vir para cá, para limitar esse contrapeso aqui, ó. Quando ele vai abrir aqui, ó, ele limitar esse contrapeso. Quem quiser, pode tirar essas molas aqui. E eu não tiro, porque isso aqui, para colocar depois, é uma certa encrenca. Então, eu não tiro essas molas aqui. Essas molas aqui. Aí, a gente vai forçar aqui. Antes disso, eu vou mostrar com quantos graus ele está. Porque às vezes a pessoa tem um distribuidor e não sabe quantos graus ele avança. E não adianta testar por aqui, porque esse limite aqui, ele sempre vai dar graus a mais do que aqui. Porque, ó, quando ele encosta ali, ó, ainda continua avançando ainda. Ó, ele encosta, ainda vai mais um pouco. Então, o certo para ver esse grau aqui, é encostar aqui para fazer a medição. Encostar aqui para fazer a medição. Então, eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Primeiramente, para a gente descobrir com quantos graus está o distribuidor da gente, de avanço final, vocês vão alinhar a marca de 10 graus aqui, ó. Tem duas marcas a polia aqui. No caso da minha polia original, tem duas marcas. Uma de 7,5 à esquerda e uma de 10 graus à direita. Então, a gente vai alinhar ela aqui como se fosse acertar o ponto do carro. É... vou tirar essa fita daqui. É... a partir daí, a gente vai pegar e vai cortar um pedaço de... 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 de fita crepe assim. E vai vir aqui. Deixa a fita crepe de lado e vem aqui. Essa marca de referência aqui, ó, do cilindro 1, a gente vai usar ela. A ideia é pegar um esquadro, alguma coisa que tenha 90 graus aqui e alinhar essa marca com essa marca do rotor aqui em cima. Então, ó... eu vou usar o próprio paquímetro aqui, ó. Eu vou encostar, vou alinhar, colocar aqui embaixo e vou alinhar com a marca do rotor aqui em cima. Olha lá. Olha lá. Tá alinhado. Alinhei as duas marcas. Alinhei a de baixo com a de cima. A partir daí, eu sei que em 10 graus aqui e alinhado aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar a polia bastante aqui, ó. Como se eu estivesse indo lá para os 40 graus. Vou vir aqui, ó, e vou abrir o centrífugo aqui com o dedo até encostar no batente aqui, ó. Cheguei aqui. Agora, a ideia é fazer a marca do rotor aqui alinhar com a marca de baixo aqui. Tá vendo como tá fora ali? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu pego uma chave aqui, ó. Vou pegar a chave aqui, ó. E eu vou virando a polia aqui bem devagarzinho, ó. Até eu chegar ali. Bem próximo ali. Mais um pouco. Isso é para a gente descobrir com quantos graus está o distribuidor antes de mexer nele. Mais um pouco. Olha lá. Alinhei. A partir desse momento que eu alinhei, eu pego um paquímetro, uma fita métrica, alguma coisa que tenha medida e vou medir do entalhe de 10 até onde está a divisa aqui do ponto morto. Olha lá. Coloquei certinho. No meu caso aqui, ó. Deu 38,3. Então, eu vou pegar uma calculadora e eu vou fazer isso aqui, ó. 38,3 dividido. Eu tenho um vídeo meu que eu explico que cada grau da polia aqui na borda é... Um grau é equivalente a 1,53 milímetros. Então, como eu tenho 38,3 milímetros, eu vou dividir por 1,53. Então, eu tenho, ó lá, 25 graus que eu comentei com vocês. O meu distribuidor é da Come, ele tem 25 graus de avanço. Então, a minha ideia agora é um carro que ele saia de 15 graus e vá até 32 graus. Então, eu vou descobrir a marca de 32 graus aqui na polia. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar como referência a de 10. Então, 10 para 32, eu vou precisar de 22 graus. Então, 22 vezes 1,53. Igual. Tenho 33,66. Isso aqui, a gente vai usar para marcar a polia. Depois, para regular é outra coisa. É 33,66. Colocar 33,7 aqui, ó. Ou até 34. Não tem muito. Aí, eu vou pegar essa orelha aqui do paquímetro e vou colocar na marca de 10 graus. Na marca da direita aqui e vou pegar a minha fita crepe aqui, ó. E vou marcar aqui, ó. Olha lá. Eu tenho a marca aqui. No início da fita crepe aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. 33 graus e 70. A partir daí, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez para achar com quanto ele estava de avanço. só que aqui vai ser o seguinte agora. Eu não vou regular ele com os 10 graus. Só vai regular com 10 quem for usar 10. A gente vai regular agora o ponto que a gente for usar. Então, eu vou regular o meu aqui com 15. Então, eu vou colocar aqui na marca de 15 aqui que eu já tenho a marca na polia ali de 15. A marca de 15 graus ela é mais ou menos 4 milímetros aliás, 4 não. Desculpa, é 8 milímetros à direita da marca original de 10. Então, a partir do momento que eu alinhei ali eu vou vir aqui e vou alinhar o meu distribuidor aqui como eu fiz anteriormente. Eu vou pegar aqui e vou alinhar. Olha lá, alinhei. Agora, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou levar na marca que eu tinha marcado aqui que eu tinha colocado a fita crepe coloquei na marca da fita crepe e vou abrir aqui dentro para esse rotor mexer. Então, eu abri e encostei lá. Ele vai dar fora. Eu vou ver o alinhamento aqui de novo. Olha lá. Coloquei aqui olha lá. Deu bastante bastante. Ultrapassou o que eu quero. Está vendo aqui embaixo? Está conseguindo filmar aqui, né? Olha lá. Alinhei em cima ultrapassou embaixo. Então, eu vou ter que pegar esse batente e vou ter que entortar entortar esse batente aqui dentro entortar ele para ele fechar aqui para limitar o avanço. Então, aqui eu vou calçar uma chave de fenda aqui e vou dar uma forçada nele aqui para ele fechar. Uma forçada. Força um pouquinho e tudo de novo. Vamos lá. Coloque em 15 graus 15 graus vou usar 15 graus no meu caso vou usar 15 graus coloque em 15 graus alinha a marca com o rotor alinha a marca com o rotor está alinhado tem que sempre fazer isso porque nesse movimento de forçar aqui pode ser que ele mexa o copo aqui aí você perde toda a referência então vou sempre tirando a folga passa e volta para tirar a folga vou alinhar no início da minha fita crepe que é referente aos 32 graus e vou abrir de novo o centrífugo aqui dentro para o rotor se mexer e vou ver se ele está alinhando aqui olha lá precisa mais um pouquinho ainda está faltando um pouco ali embaixo precisa de mais um pouco então vou forçar mais um pouco ele para fechar isso aqui nunca é raro conseguir de primeira sempre umas duas três vezes e sempre conferindo o avanço sempre conferindo se não vai sair fora lá então vou alinhar novamente aqui alinhar vou levar de novo a minha a minha polia na marca de 32 e vou abrir aqui quase lá quase lá mais um pouquinho vamos forçar agora é aquele se forçar demais passa então vamos conferir 15 graus vamos conferir o alinhamento está alinhado vamos voltar nos 32 vamos abrir a cápsula abriu o centrífugo falta mais um pouquinho coisa mínima isso então faltou uma coisa mínima então vou forçar mais um pouquinho aqui forcei vamos 15 graus conferir o alinhamento estou fazendo isso aqui sem cortes para perceber vocês perceberem o trabalho que nunca a gente consegue acertar de primeira então vou abrir lá de novo agora deu agora alinhou agora está alinhado agora está alinhado a parte de cima com a de baixo um pouquinho a coisa vamos ver é isso aí agora está alinhado então agora eu vou montar tudo isso aqui vou regular o ponto em 15 graus e eu vou ter um avanço inicial de 15 graus com o final de 32 graus quando eu estiver com o pé leve e o avanço a vácuo estiver funcionando eu vou ter na faixa de como o meu avanço é 6 graus eu vou ter na faixa de 21 graus por volta de 1200 RPM e vou ter na faixa aqui de 38 graus final que é o suficiente para a gente quem tem o avanço a vácuo com 10 graus vai ter pode regular pode fazer esse ponto inicial com 12 porque daí você vai ter na faixa de 22 graus na faixa de 1200 RPM e aqui no final você vai ter 42 graus que também é o suficiente tem algumas alguns livros americanos que eles falam que o avanço máximo que a gente precisa aqui no Volkswagen é 42 graus sem carga o máximo né e com carga 32 graus então eu vou montar tudo isso aqui e a hora que eu for sair com o carro eu faço outro vídeo e mostro como ficou posto a minha conversa fala como é como é que ficou essa parte aí desse avanço aí então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí tenha sido útil né e até a próxima então muito obrigado